O melhor do Pancadão Automotivo 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 O melhor do Pancadão O melhor do Pancadão Automotivo Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida, eu quero que estou a ser espelha aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas e se precisar eu vou estar aqui Pode ser o dia ruim ou uma noite fria, eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Loja Atitude Sound Entre agora mesmo em contato pelo fone 17992267529 Falar com nosso amigo Sidney Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Aí, peguei o relou Novo pão da cidade, papá Solta o som do paredão Escolha a bairro Isso é baró, gente BG Iago Bala Aqui sim tem qualidade Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Meu parceiro branco Meu parceiro de guia, Maniga Vitória Loja Atitude Sound Loja Atitude Sound A loja top do som automotivo Meu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, sem entrega, sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quanta gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Obrigado por assistir